Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, antes de tudo eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar um novo controle, seja de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabros ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Dá uma conferida lá, manos, tem alguns controles muito lindos mesmo, né, muito bacanas. Tenho certeza que tu não vai se arrepender, então olha lá, né, já que não custa nada mesmo. E olhem só, pra começar eu quero falar dos ajustes que a Epic Games fez nas armas, que eu tinha comentado ontem, né, SMG, o Rifle MK7 e a Espingarda Automática. Olha só o que o Anzitz colocou no seu Twitter. A SMG Ferrão, né, teve o dano reduzido, 2 de dano de cada raridade, né, antes era 18, 19, 20, 21, 22 e 24, e agora 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Diminuiu 2 de dano, é muita coisa? Pouco não é, tá ligado? Porque se tratando de SMG, 2 de dano sim, até que é uma diferença da hora. Só que eu acho que a Epic poderia, além de mudar esse dano, mudar também o Fire Rate, né, aquela parada de disparo, né, por segundo, tipo, o Fire Rate da SMG é muito alto. Então eu acho que se ele estivesse modificado, além desse dano aqui, o Fire Rate, ia ficar um pouco melhor, né? A galera já tá comentando que esse nerf aqui não foi tão significativo. A mesma coisa pro Rifle MK7. Eu acho que a Epic poderia mudar um pouco ali o Fire Rate, mudou apenas o dano, e no caso do Rifle, apenas 1 de dano de cada raridade. Foi de 21 até 26, agora, né, 20 até 25 de dano. Então, realmente, essa diferença não foi muito grande. Esse nerf não foi tão significativo assim. Vão ver, né, se a galera vai continuar reclamando aí dessas duas armas ou não. E a Spingarda Automática, né, como já era previsto, ela foi bufada. Agora, né, ela tem maior velocidade no tempo de recarga. E esse buff, sim, foi bem significativo. Eu, pelo menos, gostei muito. Olhem só, antes era 8,8 segundos, né, 8,4, 8, 7,6, 7,2 e 6,8 segundos, né, o tempo de recarga de cada raridade da Spingarda Automática. E agora, mudou bastante, ó. Foi de 8,8 para 6,2, agora 6, 5,7, 5,4, 5,1 e 4,8. Diminuiu, tipo, 2 segundos pra mais aí o tempo de recarga de cada raridade, o que é bastante coisa. Essa diferença, sim, né, foi bem da hora, na minha opinião, né, foi um buff bem significativo. Agora, né, a Spingarda Automática realmente tá bem melhor. Enfim, né, comenta a sua opinião se você acha que a Epic deverá nerfar um pouco mais o rifle, o MK7 e a SMG, porque, pelo jeito, a galera não gostou tanto, assim, dessa pequena mudança que teve hoje. E, bom, mano, outra parada que eu acho importante comentar é a respeito, né, do gesto do Homem-Aranha. Muita gente tá comentando que o gesto, ele te dá vantagem. Bom, tipo assim, eu já comentei aqui no canal, né, alguns itens aí que dão vantagem, tipo, a Epic Games não faz, né, skins e itens pra dar vantagem. Nenhum deles dá, né, uma vantagem significativa. Só que, de vez em quando, né, aparecem itens ali, não tem como não surgir, né, esse tipo de coisa, que te dão vantagem em certas situações de partidas, né. Aconteceu, por exemplo, com as skins dos heróis, né, personalizáveis. Também teve, né, algumas skins que se camuflavam melhor no mapa. E agora, né, a galera tá falando bastante do gesto do Homem-Aranha. Que, tipo assim, você usa o gesto, né, você fica pendurado na teia. Só que em alguns cantos do mapa, principalmente ali em construções e em casas, você consegue, tipo, se esconder no teto utilizando esse gesto, né, ou seja, você realmente, né, ganha uma certa vantagem com ele. Enfim, olhem se esse vídeo postaram no Reddit, que você vai entender um pouco melhor o que eu tô falando. Bom, nesse caso, não foi nenhuma construção, tá, foi no próprio drop aero, o que deixa mais apelão ainda, né, porque drop pode ficar em qualquer lugar, a todo momento na partida. E, tipo, dá pra ver sim, né, um pouco ali da cabeça do personagem, mas realmente, né, te dá uma boa vantagem ali, né, o cara nem percebeu. O oponente até que foi rápido, né, se defendeu ali, acabou morrendo depois. Mas, enfim, ele tomou um belo de um dano ali, né, por conta, né, que o cara usou o gesto aí no drop aero, né, do Homem-Aranha, ficou ali camufladinho mesmo. Em várias casas, né, como eu falei, você pode usar o gesto e você fica, tipo, camuflado no teto. Tipo, às vezes tem aqueles tetos que tem grade, tá ligado? E usando o gesto você fica ali no meio da grade, a galera não consegue te ver. Eu já vi alguns vídeos aí espalhados na comunidade, né, onde o gesto se torna muito bem camuflado, vou dizer assim. E agora, né, teve esse aqui que o cara, né, fez no próprio drop aero, que isso eu não tinha visto antes ainda. Mas, enfim, né, comenta aí se você acha também que esse gesto tá um pouquinho apelão. Tipo, eu não digo apelão, né, porque não é uma coisa absurda, mas, né, ele dá sim uma certa vantagem. Não é que nem os heróis, que realmente era muito pior, né, você se camuflava na sombra, né, e tudo mais. Mas esse gesto, sim, né, tinha em algumas situações, você pode, né, ganhar uma certa vantagem dos oponentes, né. Mas, enfim, eu não acho que a Epic Games vai nerfar, porque acho que nem tem como, tá ligado? O gesto, a proposta dele é essa mesmo, você, né, ficar pendurado na teia como se fosse o próprio Homem-Aranha. Então, eu não acho, né, que a Epic vai nerfar, vai acabar removendo o gesto de partidas competitivas. Mas, enfim, né, se dá mais polêmica, eu não duvido que a Epic pode fazer alguma coisa, mas eu acho que vai ficar por assim mesmo, né. Mesmo assim, comentei a sua opinião, se você acha que a galera tá reclamando demais, ou se você acha que é aceitável. Enfim, né, fica à vontade pra comentar o que você acha disso aí também. E, galera, hoje, pela 29ª vez aqui na temporada, deu problema nos servidores. 7 horas atrás, a Epic Games colocou no Twitter, estamos investigando problemas ao realizar login no Fortnite. Atualizaremos assim, né, que foi resolvido. E foi resolvido só alguns minutos atrás, tipo, demorou 7 horas pra Epic resolver problemas de login, né, problema novamente nos servidores, que tá sendo uma parada muito ruim aqui na temporada. E isso não tem como negar, tá ligado? Essa temporada tá cheia de problema de login, eu espero que seja por conta das férias da Epic, né. Agora eles vão voltar, né, espero que tudo isso seja corrigido, porque deu problema, né, bastante ali no evento de Natal. Deu problema, né, quando foi lançado o item do Homem-Aranha. Agora deu problema de novo, né, muita gente não conseguiu fazer login de tarde, basicamente, né, vários problemas de login aí durante toda a tarde de hoje. Claro, né, que não vai ter recompensa aqui dessa vez de novo, né, como teve ali no evento de Natal, uma picareta gratuita pra todo mundo. Mas, né, na semana que vem, na terça-feira, possivelmente Torres Tortas vai chegar no jogo, né. E, mano, será que a Epic Games vai tá preparada pra isso? Será que os servidores vão aguentar? Ou será que de novo vai cair? Porque já tá enchendo o saco, né, os servidores tão realmente muito ruins aqui, não tão aguentando, tá caindo toda hora, né. Espero que a Epic Games tome providências pra isso não acontecer mais, mas, pô, né, Epic, já tá, né, enchendo bastante esse servidor, né. Espero que melhore aí o mais rápido possível. E pra finalizar, mano, só lembrando vocês, né, que hoje de manhã, como é quinta-feira, foi liberado novos desafios semanais, no caso, os desafios da sexta semana, tá. Como dá pra ver, né, sete novas missões, cada missão você consegue 25.000 XP, então se você tá afim, né, de upar um pouco mais, né, dar uma olhada nessas missões liberadas hoje, você pode, né, completar rapidinho e já upar bastante o nível aí na sua conta. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você realmente acha, né, que o gesto do Homem-Aranha merece ser mais analisado pela Epic, né, vou dizer assim, ser modificado, porque em várias situações tá ganhando vantagem, ou você acha que tá de boa assim, né, não atrapalha muito, a galera tá reclamando demais somente. Enfim, né, fica à vontade pra comentar aí embaixo, né, claro, se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito também, e mande aí pros seus amigos, né, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também, né, pra saber que hoje, mais uma vez, os servidores da Epic Games, né, ficaram ruins ali no Fortnite, problemas de login, né, durante toda a tarde, né, espero mesmo que a Epic Games corrija isso o mais rápido possível, né, porque semana que vem chega Torres Tortas, espero, né, que não dê problemas novamente de login. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!